A editora Aine pretende despertar a curiosidade do público brasileiro em relação à beleza e amplitude de uma região do mundo tão importante quanto pouco conhecida, com o lançamento da revista Aine, uma publicação internacional de culturas e sociedades islâmicas. A Aine surgiu da experiência do nosso editor, o Pedro, que se aprofundou, morou em sociedades que poucos brasileiros conhecem. E aí, do meu lado e das outras pessoas que colaboraram no Brasil, dá a ideia de aproximar as culturas como forma de fomentar o conhecimento, diminuir os conflitos. A gente acha que só através do conhecimento mútuo, de entender como são as pessoas e as culturas dos outros países, a gente consegue contribuir um pouco com a nossa sociedade, trazendo coisas que pouco aparecem na mídia, mas que a gente acha muito importante para diminuir questões de violência e de má compreensão de outras sociedades. Há muita miscigenação, há muitos especialistas sobre o Oriente, o Oriente Médio, o mundo islâmico na Europa, e a maioria deles acadêmicos que estão longe da grande mídia também. E aí foi a seleção nossa de trazer grandes especialistas que dificilmente publicam no Brasil, para dentro da revista, trazendo uma visão tanto dos europeus, porque tem colaboradores europeus, quanto das próprias sociedades islâmicas. A gente tem vários colaboradores que são nascidos e moram em sociedades islâmicas. E junto com eles, personalidades da literatura brasileira, como o Milton Ratum, que têm interesse no tema e que se dispuseram a colaborar com a revista. Então a revista tenta trazer, por um lado, o rigor acadêmico no tratamento dos temas, mas por outro lado, uma linguagem suave que o grande público consiga ler, compreender e aproveitar. Tem muita foto, poesia, enfim, é uma revista de cultura e arte. A ideia da revista é fazer uma mediação entre uma revista acadêmica, entre o que se produz em uma revista estritamente acadêmica e uma revista de divulgação. Então a gente tenta fazer essa mediação, a gente tenta trazer os professores, os catedráticos, os acadêmicos, a gente tenta fazer um trabalho de mediação cultural, na verdade. Ou seja, especialistas que escrevam sobre temas importantes, mas com uma linguagem um pouco mais acessível. Saí da cátedra, trazer a academia para a rua, basicamente. A ideia da revista surgiu de uma necessidade de fazer um diálogo entre duas culturas que são periféricas, no momento em que as pessoas tendem a achar que o Ocidente ainda é o centro, e as pessoas tendem a achar que o Brasil é o Ocidente, o Brasil não é o Ocidente. E a ideia é fazer um diálogo entre duas periferias que hoje em dia não são mais periferias.